Salve rapaziada, Vibe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez essa reação a análise aí de um compilation muito brabo Mas eu só vou começar essa brincadeira, gostaria de pedir o seu like e se inscreva no meu canal Porque todos os vídeos eu trago três vídeos pra vocês, esse é o seu primeiro Então deixa aquele like cabuloso, se inscreve E mentira, não é só o primeiro, eu fiz o Speedflow errado Esse é o terceiro vídeo, vejam o do meio dia que foi Chloe vs Mandakaru, muito brabo a análise técnica E vejam o segundo que foi respondendo as rimas que mandaram lá no CDB E agora esse aqui, que é um compilation que me agrada, né Por isso os paulistas foram os melhores do ano Esse é o compilation SP, carai Depois eu falo um pouco mais disso Mas me ajude aí deixando esse like e se inscrevendo Se quiser me ajudar mais ainda, se inscreve no outro canal que tá na descrição Que é o canal onde eu vou lançar meu primeiro som E todos os sons que virão depois Tá aí na descrição, se inscreve, ele não tem nada lá ainda Mas se você é fã raiz e quer me ajudar, se inscreve lá Porque aí quando eu soltar o som já vai ter gente lá pra tá vendo aquele som brabo E o último recado antes de começar o vídeo é Sigam o tsunami do Energy Drink Brabo demais Estão fortalecendo aqui o canal, ó, ó, ó Enfim Sigam o tsunami, esse aqui é muito bom, ó É de açaí com Guaranations O baguia é delícioso, pode pôr O baguia é diferenciado e é virado na desgraça Maravilhoso Agora pro vídeo Por isso os paulistas foram os melhores do ano 3, 2, 1 O gosto de bala O gosto de bala não Vou te explicar meu tudo a qualquer da sessão Daria um filme a negra e ninguém Menos o boizão do tatuapé Você sabe né meu mano E mano, você tá de brincadeira Sabe por que não tô no tatuapé Porque ainda pego o busão e na minha goma tem goteira Tem goteira Vou te explicar meu fruta Que você não tá de brincadeira Tem goteira Pra caralho Mas se tá reclamando Começa a arrumar o trabalho Eu não entendo Eu sou brincadeiro O que eu faço todo dia Nas batalhas Vendendo brigadeiro É, falar pro Yonggui de trampo é foda Yonggui é menino trabalhador Pra te mostrar que eles também vão morar lá Eles podem morar em qualquer lugar ou habitar Não bata na sua cabeça Não é a hora de perturbar É a hora de levantar E é por isso que eu vou indicar Eu nunca vou te intimidar Eu vou te incentivar a motivar A verdade é muito crua Tá ligado que eu já tô na rua Agradeça que eu tô batendo na minha cabeça E não batendo na sua Os três você é o que Possui mais potencial Você acha isso legal O potencial é igual Pois todos tem vontade Essa que é minha verdade O engolo é o potencial Eu tenho força de vontade Você tem força de vontade Mas é previsível Todos tem potencial Mas eu que tava invisível Aê Eu quero pilota conversível E pra poder pra minha mãe Dar um boot incrível Eu que tava invisível Perante o povo Branquinho de boné Sonhando em ter um carro novo Esse beat dá um chama Meu truta Só que tá ligado É improvisado A diferença tudo É que nós tamo lado a lado Mesmo a luta Aqui também tem branco Que é favelado Com certeza Mas um preço favelado É bem pior Sem Dior Por isso tu é arrogante Então cala tua boca Antes de falar de igualdade Nós dois tá subindo escada Só que a sua é arrogante É treta Charles Chape Charles Newton Eu sou Charles Darwin Darwin A diferença é que eu sou irmão do Gambo Expliquei que o mundo não era tão incrível assim Eu tenho que fazer o rap pequenininho Eu tenho que não ser melhor que você Mas ser melhor que mim Você tem que ser melhor que mim Você tá ligado Eu vou remando na batida Sabe que eu não sou soberbo Sabe que você tem que ser melhor que mim Saber sobreconjugar o verbo Mas eu vou lembrar pra tu ver como é que é A ideia de trozo Eu, tu, nós, aqueles Nunca querer aquilo que é dos outros Eu, tu, nós, aqueles E aquele que faz Mas o maior erro de português Seu fusão foi há 500 anos atrás Te entendeu, entendeu Mano Eu apelidei o nome disso De Síndrome de Salvador da Rima Essa ninguém esperava do Jotinha Ai Eu sou feio da preta, cê tá bem ligado, aqui nos acuda Eu sou filho da gente, só que minha mãe não é agência ruda O único que eu sinto fazendo, tá ligado e confiado na talit Meu parceiro cê sabe a minha frente, que hoje eu vim no pino no talit Ele falou que a gente é ruda, rima de segunda aqui de verdade Minha mãe não é gente é ruda, mas tá chamando atenção por estar na faculdade Minha rima é glamurosa, minha mãe preta na facul, chama atenção mesmo se é roupa cor de rosa Minha mãe também é preta, cê tá bem ligado, que ela vem da rua Sua mãe estudando na faculdade, a minha é professora, ela que ensina a sua Minha mãe é professora, ela que ensina a sua Minha mãe é professora, ela que ensina a sua Minha mãe é professora, ela que ensina a sua Só que o babu aqui não é de mãe, é MC quem tem mais fundamento na rua Minha rima é verdadeira, estudando na carteira, ensinando pros irmãos que é errado batendo as carteiras Olha parceiro que eu sigo te decolando, tá tipo um presunto Por isso que no rap eu chego junto, cê falou de mãe e fugiu do assunto Essa que vem da pegada ali, meu parceiro, ó quem diria Minha mãe é preta, meu pai é italiano, eu te bato e falo, mamma mia Então ela admite que ele é meu fã Agora eu vou falar uma fita, meu truta até amanhã Ai, o filho ganhou o estadual Mas o nacional, o cara que nós ganhou hoje, que te deu o pau Ele é seu fã, eu não tô pequeno Se a gente é seu fã, nós vai matar o John Lennon E o John escrevendo E o John cantando E aí, tem mais uma É a taula bomboneira Eu tô no sapatinho Pra cada peitado Porque existe um gol do Romarinho Decorada, decorada Yeah, yeah, yeah Bicho, eu falo de decorada é foda Mas encheu a bomboneira e você é a pança de pompom Tá ligado então? Olha só Que engraçado Mandou a decorada que errou no round passado Só chamo o cara de gordo Na moral, vai se fuder Nesse palco, cê não toma de assalto Sabe que agora, meu mano, eu vou entreter Chama o cara de gordo, a batalha Mano, na moral, só pra entender Eu sou magrinho, eu sou peso pena Mas eu só sinto é pena de você Eu, 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 eu Vem, Apolo, vem cá com o papai Vem, 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 vem Vem assim, ó Cê não é meu filho preferido Pra mim só aqui, meu irmão Cê só veio porque eu tava em dia Aula amanhã Aê Cê tá ligado, cê vai ser meu mano agredido Não precisa chorar, eu te trouxe um lencinho umedecido O Clark quer me tirar de gordo Eu tiro ele de cena Pra mim esse bagulho Aí não é problema Como eu disse, mano, não é problema Cê é sequela O bom de ser gordo é que eu me dou bem Com qualquer padela É, essa daí deu uma Vem, 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 vem Vem, vem, vem Três, dois, um, no tempo Tempo que ia cabeceir Lá, tinha que repetir Ei, se me desistar de bagulho Você não entende agora Por que que você morreu Você falou que eu entendo, mano Porque isso aqui é mais lógico Tempo que me dá careta pra eu Ensinar de atestado de ódio Ah, não tem lamento Cê fala de tempo Cumpado, você não se expressa Por isso que cê fica Eu não lamento Seu tempo começa Quando Deus pensa Vou dizer que eu mostro pra você Sem guardar de vagabundo Por isso que você calma pra mim Você é piloto Fume mesmo de gol Sabe quem faz o bichalho? Todo mundo junto É bem filoso Você é irmão de expressa Tu expressa Tá ficando nervoso? É Tá imitando palavras, cuzão? Tá te botando uma rima Bichalho também, que que são? Vem comigo Cagabundo Que pra te fazê-la Você falou que eu fico nervoso Eu sou de pressão Que eu espero a panela Vem comigo Cagamada 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 Seu pra lá de mais Eu me peço Tô chamado Que me chama pra rimar Por isso que eu sei Que eu não posso arregar Pois os problemas Meu parceiro Desde que eu nasci Eu sei que eu tô preparado E pronto para solucionar É tipo um bumbé Que eu adoro É esquisito Mas barulho Às vezes é o meu Que é favorito Então eu te falo Humano que já era Floriféria Até barulho de sirena E nós transforma em golden era Se rima Por isso que essa é a minha voz Da agonia Que eu rimo no ano Noite, dia E também dia e noite Por isso que O meu ditado favorito É falar que eu sou Neguinho que transforma Suides em açoides Mais um rima nesse instante O vidente não falou nada Gambit é meu cartomante E o demos vem Coloca fogo e o jogo Demos não é demônio Pra você entender Ele vem do grego povo Explico pra você Mas sabe qual que é o foda? Agora vai se foder Religioso é assim mesmo Sempre julga sem saber Cara Assim gente Pode parecer muito Às vezes regionalismo Mas gente Não é sendo regionalista Agora Falar sincera A cena de SP Atual Claramente Está mais forte Que grande parte das cenas Por um conjunto de fatos Primeiro ponto Não é só nível de rima Nível de rima SP está muito alto Mas nível de rima A gente tem em todos os estados Todos os estados do Brasil A gente tem nível de rima O que faz a cena de SP Ser a mais forte? Motivo número 1 Quantidade de batalhas A gente tem muito mais batalha Que todos os outros estados Aí Motivo número 2 Que vem do motivo número 1 Quantidade de batalhas Que estão Tendo visibilidade Porra É muita gente É muita batalha Tá ligado? Terceiro motivo Quantidade de MCs A gente tem muito mais MC Por isso que eu falo Se pegar o melhor de cada estado Pode ser que a gente não ganhe Em nacional Por exemplo Porque aí é o melhor de cada estado É uma variável Saca? É um cara que é o melhor do seu estado Foi o que aconteceu Por exemplo WM perdeu TH chegou na semifinal Perdeu também Aí no caso foi 2 Enfim Mas se a gente pega E monta um time De 16 de SP Contra 16 De qualquer outro estado Vocês concordam comigo Que eu acho que Ninguém ganharia de São Paulo Ou se ganharia Seria uma pessoa Se fosse assim Pra fazer X1 Tá ligado? Os 16 melhores de São Paulo Contra os 16 melhores De qualquer outro estado E aí Quem ganhasse mais X1 Desses 16 Um V1 Seria o melhor Você concorda comigo Que não tem nenhum estado Pra trocar munição suficiente Com São Paulo Nesse aspecto? Talvez Rio de Janeiro Um pouco mais Ainda assim E talvez ali DF Não sei Mas gente Não é uma questão De falar isso Porque os outros estados Não tem nível Ou porque eu sou de São Paulo É por causa de uma coisa Chamada urbanização Que isso é geografia A gente tem muito mais batalha Muito mais gente aqui Tá ligado? É uma questão de lógica Então é normal que A gente esteja entre os melhores Do ano Os paulistas tenham sido Os melhores do ano Porque a gente tem muito mais MC de alto nível Tá ligado? A gente tem muita gente Então tipo assim Você pega o Espírito Santo Você consegue até listar 10 caras fodas Em São Paulo Você lista uns 30 caras fodas Brincando Sem pensar muito Tá ligado? Então tipo assim É muito questão de quantidade Que nem eu disse Não quer dizer que a gente Vá ganhar um evento Porque aí quem ganha É sempre uma pessoa Se fosse um evento de X1 Que nem eu disse Sei lá Você pega oito de São Paulo E oito de cada estado E aí quem pontua mais Por X1 ganha Tipo uma coisa de time Assim sabe? Aí eu acho que a gente Não perderia pra nenhum estado Pela quantidade Mas se for tipo assim Só um ganhando Aí pode ser que a gente perca Pode ser que tenha Um contra São Paulo versus Espírito Santo E aí nesse time de Espírito Santo Tem o Dudu por exemplo O Dudu é um cara Que a gente sabe Que pode ganhar facilmente um contra E aí desses oito Esses oito cabixabas Esses oito paulistas Pode ser que quem ganhasse No final seja o Dudu Mas que todos os outros Capixabas perdessem As primeiras batalhas Ali sabe? Tipo da primeira fase Pra segunda passasse Seis paulistas E dois capixabas Sabe? Era muito possível Disso acontecer Mas no fim Quem ganhasse seria o Dudu Tipo um exemplo Só pra vocês entenderem Então O que isso representa? Representa que a gente tem Muitos MCs de alto nível Não quer dizer que a gente Tenha o melhor MC do Brasil Ou algo do tipo Ou que a gente seja A melhor senhora do Brasil Não é isso que eu tô querendo dizer Acho que é bem Acho que quem interpretar O que eu tô falando aqui Sabe o que eu tô dizendo É uma questão de quantidade É muita gente Gente Aqui em São Paulo Pra quem é da cena E cola aqui nas batalhas Sabe o que eu tô falando Em todas as batalhas Que você vai Você consegue apontar Assim fácil Muitos MCs Que são muito Muito fortes Tipo muito E se você pega E fala Ó gente Todos os MCs de São Paulo Colem aqui Nesse evento aqui Colem aqui Que a gente vai fazer Uma Sei lá A gente vai fazer Uma seleção De todos os MCs Vão fazer uma escala Sei lá Um ranking Colem todo mundo aqui Que a gente vai fazer Sei lá Bem todo mundo aqui De São Paulo Nessa cena Irmão Esse é muita gente Isso que eu tô falando Só da capital A gente ainda tem a baixada Que aí a gente tem Tubarão Sabuó Mano Gu Renan Grafite ZK Vocês não conhecem Muitos desses Aí você tem o interior Você tem Galo 13 Você tem Negrim Você tem Gabriel Você tem Spawn Na verdade Spawn é litoral norte Então assim Ó quanta gente A gente tem espalhada Por aí Tá ligado Isso só em São Paulo Gente Tá ligado Então assim É muita coisa É muita coisa Vocês não tem noção O que tem de MC Aqui em São Paulo Por isso que esse processo Agora A gente tá retornando Para as batalhas Tá muito difícil de rimar Porque tá com pouca batalha Cara Em 2019 A gente tinha Mano Papo de 10 batalhas por dia A gente nunca ficava sem rimar Eu pelo menos Eu não ficava Todo dia que eu quisesse rimar Eu rimava A não ser que fosse uma Que é muito almejada Tipo a aldeia É Ou as vezes uma Sei lá Na verdade a única Que eu não rimava É mesmo era a aldeia Que eu não era sorteado Que é muito difícil Sem rimar lá Mas eu ia mais Para assistir Agora todas as outras Que eu colava Eu rimava cara Porque é tanta batalha Em tanta região diferente Que não tem como você ficar de fora Agora nesse processo O retorno das batalhas Tá com menos Tipo Tem 3 por dia 2 por dia 1 por dia Então tá voltando ainda Então a gente Tá sentindo o nível Acirrado Tá ligado É papo de tipo assim A chave de 16 Fechar com 16 Alto nível E você olhar assim 10 em 5 Você fala Mano Como é que esse cara Não primou Esse cara é muito bom Esse cara merecia rimar Tá ligado Tipo assim A cena aqui Ela é Se tornou talvez A mais forte E tá sendo dita Como uma das melhores Melhores cenas Por conta disso A nossa quantidade De batalhas em MC É muito acima Dos outros estados Consequentemente A gente tem Muito MC De bom nível Tá ligado Então é mais ou menos isso Gente Não acho que a gente Seja melhor que ninguém Na minha opinião O melhor MC do Brasil É o Big Mike Mas Só pra vocês verem Como também não tem nada a ver O Big Mike É na Senhora Bahia Então tipo assim Na Senhora Bahia Mora em São Paulo Eu contrato em São Paulo Porque veio desde pequeno Não tem nada a ver Com o que é São Paulo Sabe Eu não sou esse tipo De pessoa Presa a isso Tá ligado Até porque Um dos melhores MCs Do ano pra mim E da atualidade É o Vinicius ZN Que é de Pernambuco Então tipo assim Gente Não se prendam A achar que Tudo que eu tô falando aqui É porque eu sou de São Paulo Claro que a gente Também conhece mais Da Senhora de São Paulo Porque é a mais vista Mas é o que eu tô falando Gente A quantidade de MCs aqui É muito Muito alta São muitos São muitos Acho que o que mais Se aproxima em quantidade Talvez seja o Rio de Janeiro E ainda assim Acho que tá muito longe A quantidade Tipo assim Se a gente listar A gente consegue listar Em São Paulo Eu acho que 100 MCs Que você fala São bons Não necessariamente São absurdos Absurdos Eu acho que a gente consegue Pensar nos 30 Mas você consegue Fazer uma lista Sem MCs de São Paulo E você vai fazer uma lista Não acaba Na verdade Tipo Se for fazer uma lista De todos os MCs Que tem Em cada estado Você pega assim E fala assim Gente Vamos fazer uma lista De todos os MCs Que tem em cada estado São Paulo Daria muito Eu não sei nem Quantos MCs existem Em São Paulo De batalha Aí pegando os fracos Os iniciantes Os médios Os antigos Que rimam ainda É muito maior a quantidade Eu afirmo que assim É muito mais Tem muito mais Que qualquer outro estado Então consequentemente Por ter muito mais MCs A gente tem muito mais MCs De alto nível Por uma questão De urbanização Somente isso Então tenha isso em vista É normal Que isso aconteça Eu vi umas pessoas Não gostando Desse tipo de vídeo Nos comentários Do vídeo original Tem que usar a cabeça A gente não tem nada a ver Com desmerecer Outros estados Tem uma questão Chamada urbanização E geografia Tá ligado Então tenha isso em vista E falando aqui um pouco Dos MCs que apareceram FLP Young Barreto Guri Prado JP WM Big Mike Apolo Deixa eu ver Quem mais apareceu aqui Enfim Temos Muitos MCs bons Vocês viram que eu citei aqui Uns oito Sete Oito Rápido agora Só porque são os do vídeo Separar tem muito mais Tem Tubarão Você tem ali O Winich Você tem É Quer ver O que eu tô pensando Tô tentando fazer uma escada Basque Você tem Sete Você tem Levinsky Você tem Refel Você tem do Rap Você tem Você vai indo embora Você vai indo embora Muita gente fala Pô, por que você nunca cita O Kant e o Krauk Porque No meu ponto de vista Eles não estão Num nível alto Mas ainda assim Tem um nível bom E consegue bater de frente Com muita gente de outro estado Então eles também Podem entrar nessa massa De 50 MCs bons Porque o Krauk E o O Kant Eles tem experiência E também é uma questão De prática Eles estão muito tempo Sem rimar Rimando em alguns eventos Só Então assim Se o Krauk e o Kant Estivessem rimando toda semana Tipo Vários dias da semana Claro que eles estariam Entre os melhores Não é porque São famoso Ou por que não sei o que Porque os caras já rimou Muito Tá ligado Estão parados agora Então eu não acho Que eles estejam Entre os melhores Mas eles ficam dentro Daquela marcha De um monte de MC Foda Tá ligado Tá dentro Eles estão ali também Tem muito MC em São Paulo Vocês não estão entendendo Só quem é de São Paulo Sabe o que eu estou dizendo Aqui Não acaba Não acaba o número de MC Um grupo de batalha Você vê 100 MC Em um grupo de batalha Você entra em outro grupo Deve ter 10 pessoas Que você conhece Que estavam em outro grupo Tem mais 90 Não acaba gente Cada zona de São Paulo Parece que é um estado diferente Tá ligado A zona sul tem um grupo de MC A zona oeste Outro A ZN Outro Qual a zona que faltou A ZL Outro Eles tem o interior Você tem ali A parte de Guarulhos Também Como se fosse um outro estado O bagulho Então tipo assim A cidade Tudo em São Paulo É muito forte nesse sentido Então tenha isso em vista Muita gente está pedindo Para fazer um top 10 atual Não vou fazer um top 10 Ainda de São Paulo Ainda falta Circular mais tempo Pegar essa volta Das batalhas Para fazer Então se for fazer um top 10 Eu faço lá para a metade do ano E vai ser tenso E acho que eu vou tomar muito hate Mas acontece Mas é isso gente Muita gente também pergunta Pô Bawebe Você fica falando e tal Você organiza batalha Você faz vídeo Você é jurado Mas você não quer retornar Ao top 10 Quero 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 estar entre os melhores Eu vou me dedicar para isso Eu falo Quero estar e retornar Porque na minha concepção E na concepção de muitos Você pegar aquela época ali De junho de 2019 Eu estava no top 10 de São Paulo Não ser negocêntrico Ou achando que eu sou melhor que alguém Mas posso falar Que em 2019 Metade de 2019 Foi aquela época Que eu rimei com o Kant Com o Jaya Ali eu estava no top 10 de São Paulo Mas depois daquela ali Eu saí Afirmo isso Caiu meu nível Muita gente passou na minha frente Depois eu acabei Tentando retornar Arrimar melhor Mas aí veio a pandemia Fiquei afastado E agora Estou voltando E tentando recuperar Não precisa nem ser top 10 Porque não é uma coisa que eu me prendo Mas retornar a um nível bom E Assim como muitos MCs aí Consegui trazer um Digamos assim Um reconhecimento legal Para a cena de São Paulo E crescer cada vez mais E tenho certeza que não só eu Mas todos os MCs Que eu citei Que não citei Podem chegar nisso Seja de São Paulo ou não Basta querer E Contudo Que nem eu disse ontem No vídeo do César O César não nasceu uma lenda Se tornou uma lenda Todos podem se tornar lendas Demorou? Mas é isso gente Tem muito mais que falar não Vídeo muito legal Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Se inscreve no meu outro canal de música E me segue no Instagram Bruna do Web Tamo junto Satisfação E é nóis Tchau 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 Tchau